Olá, meus amigos, aqui é o Dilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá! Olha isso! Bitcoin subiu 1.800% após queda... Na verdade, eu troquei o título. Bitcoin subiu 1.800% após... De novo, errei o título. Bitcoin subiu 1.800% após a queda do preço em 2020, né? No Covid, eu tirei o Covid e mudei, né? Por causa, né? Senão o YouTube pode fazer alguma coisa. Vamos conversar um pouquinho disso. Primeiro, roda a vinheta. E é claro, CryptoBR, pra você comprar suas hardwallets em uma revenda oficial, tal. O link tá na descrição. Tá chegando as carteiras novas, tá? E tá acabando o nosso estoque. Tamo repondo muito rápido, pessoal. Compre o quanto antes. Ó, 2020... Eu falei, compre Bitcoin. Eu tô com esse canal desde 2017. Ó, esse canal aqui... Este ano vai fazer sete anos do canal, só desse canal. E eu falei, compre igual compre, Batão. Compre Bitcoin. Compre Bitcoin. Muita gente não ouviu, né? Perdeu uma alta de 1.800%. Não é brincadeira não, meu filho. 1.800% na cabeça. Pra quem duvida do Bitcoin, agora com a entrada dos ETFs, né? Desde compras de baixo custo até cheques de estímulo, né? Na época do Covid, Bitcoin recompensou ricamente aqueles que usaram os eventos durante a pandemia de 2019 para aumentar a exposição ao Bitcoin. O Bitcoin subiu quase 2.000% em relação às mínimas do Covid-19. No quarto aniversário da sua queda para 3.600 dólares. Isso mesmo. Em 2020, tá? Ele caiu para as mínimas de 3.600. Depois subiu, né? Teve o halving depois disso aí. E depois foi uma mega explosão. Em 12 de março de 2018, a ação do preço do Bitcoin começou a cair para níveis nunca mais vistos. E na medida que os ativos de risco mergulhavam mundialmente. Pra vocês terem uma ideia, em 2018 ele caiu também até 3.000 e pouquinho. Daqui pra trás. E aí 2019 recuperou até ter essa queda acentuada aqui que foi no mês de abril, de abril e maio de 2020. Ó, iniciando em março a 7.960, o Bitcoin terminou em 4.830 e indo ao fundo em 3.800 no dia seguinte, de acordo com o TradingView. Sua recuperação foi igualmente impressionante. Apenas um mês depois, os 10.000 reapareceram. Todo mundo que comprou na queda teve um aumento de 1.700%, diz o jornalista de cripto Perterriso, em parte de uma postagem dedicada no X. Aqueles que decidiram investir naquele dia não são as únicas histórias de sucesso do Covid-19 quando se trata de diversificar em BTC. Nos Estados Unidos, os cidadãos usaram o cheque de estímulo e aqui, né, o Bolsa... Como que é o nome daquela Bolsa? Nem sei, porque eu não pedi. Não sei, é auxílio emergencial, né? O valor de 1.200, né, eles compraram Bitcoin e estão sentados em 12.930, né? O Bitcoin começou uma mudança de paradigma em março de 2020. Então, em março de 2020, começou a mudança. Eu vou abrir o gráfico aqui do TradingView pra vocês, pra mostrar isso aí. Mas olha aí, ó. Quem não comprou Bitcoin, perdeu uma alta de 1.800%. Ah, Edilson, e agora eu devo comprar? Ah, cara, vai comprando aos poucos. Utilize o dinheiro da pinga, não do leito das crianças, como eu sempre falo, velho. O Bitcoin tem que comprar sempre, tá? Independente do preço, tá? Como tiver, você vai comprando e armazenando sem pressa. Se você ficar procurando altas e baixas, você nunca consegue achar o topo e nem consegue achar o fundo, tá? O importante é você ser consistente e fazer compras regulares, tá? E, óbvio, deixar na sua carteira. Deixa eu ver aqui. Eu tava fazendo o vídeo de ontem, aí eu tava analisando umas coisas aqui. Então, ó, aqui foi no Covid. Só que antes, 2018, dezembro, depois da All Time High, que foi dezembro de 2017, o Bitcoin caiu de 19 mil dólares pra 3 mil dólares. E eu tava fazendo o vídeo todos os dias falando pra comprar. Depois recuperou a 10 mil dólares. Lembrando que nessa... Quando ele tava lá pelos 8, 9 mil, essa parte aqui eu tava em... em 2019... Ah, não. Aqui eu tava em Nova York. Gastei com o Bitcoin a 9 mil dólares. Depois, no Covid, ele caiu aqui. O que eles tão falando é que desde aqui a queda máxima... Vamos ver se dá pra ver tudo isso. 1.800%. Tá aí, ó. 1.900 na cabeça. Quem comprou nas mínimas do Bitcoin. Claro, você não precisa comprar... Você não sabe exatamente esse fundo quando vai acontecer. Eu também comprei aqui a 19 mil dólares. E ele caiu. Aliás, quando eu comecei o canal em setembro... Vem um pouquinho aqui. Cadê? Julho, agosto, setembro. O Bitcoin tava a 4 mil dólares. Só que aqui eu tinha perdido tudo. Perdido em pirâmide. Até agosto eu perdi tudo. Eu tava recomeçando junto com o canal. Pra vocês verem. É só não desistir. Né? Lógico, eu peguei a alta, peguei a baixa e fui comprando, comprando aos poucos. O que você não pode é deixar de comprar e diversificar. Não ter Bitcoin na sua carteira. Isso é muito importante. Porque as pessoas falam... Mas agora o preço já está a 72 mil dólares, 73 mil dólares. Eu não vou conseguir comprar 3 mil dólares. Não vale a pena. Não. Vale a pena sim. Eu comprei na máxima lá em 2017. Valeu a pena. Eu comprei na máxima de 2021. Também tá valendo a pena. Aí é que tá. O que você não pode é comprar, né? Comprar na alta e vender na baixa. Desde que você faça compras programadas. Eu vou tirar 100 reais por mês. 100 reais por semana. Vou tirar o dinheiro da pinga. O que eu sempre falei aqui. Eu nunca falei pra você vender carro. Fazer empréstimo. Nem nada. Tem gente que, né? Na loucura fez e deu certo. Mas pode dar errado. Quem comprou em 2021 teve que esperar 4 anos. Se não comprou de novo. Porque o que acontece? A psicologia ensina bastante disso. Olha aí dando de psicólogo. Quando você compra e vê um ativo cair bastante até você conseguir assimilar e falar, ó por isso que eu falo pra você utilizar um dinheiro que você não vai precisar. Por quê? Porque quando é um dinheiro que você não vai precisar você não precisa vender. Eu já cheguei de comprar Bitcoin e falar não, semana que vem ele vai pra 12 mil reais. Eu lembro até hoje. Semana que vem ele vai pra 15 mil reais. Eu vou comprar hoje espero subir e aí vendo pago a minha conta tira a diferença. Eu tirei dinheiro de pagar a conta experiência própria. Pra comprar Bitcoin ele caiu pra 7 mil. E aí? Sorte que na época eu não precisei utilizar o dinheiro mas também já comprei na alta e vendi na baixa. Normal. Você só aprende isso depois de perder. Eu já perdi 5 Bitcoins. Foi pra lata do lixo. em altcoins em pirâmides até começar o canal. Que você não pode às vezes existir e você tem que estudar sempre. Isso eu sempre falo aqui. Então quem sabe ele dá mais 1.800 de alta aí, né? Vamos saber. Tem gente que fala que nunca mais a gente vai comprar abaixo de 100 mil dólares. Eu não sei. Eu não sei do futuro, né? Não sou mãe de nada. Bom mas o último recado compre suas hardwallets em uma revenda oficial, tá? Os produtos estão no Brasil em São Paulo beleza? Entrega até no mesmo dia dependendo do CEP garantia de 1 ano suporte português temos os mais variados produtos e tá pra chegar a Trezor Safe 3 né? Já tá na pré-venda a Trezor T tá? Mas a gente também tá fazendo pedido da Trezor T e tá com previsão de dia 22 desse mês né? Pra gente já enviar ou seja vai vir junto com essas aqui pra março, né? Mais ou menos então estamos recarregando nossos estoques nessa alta beleza? E assim que chegar a Trezor Safe 3 eu vou fazer um unboxing vou mostrar como funciona o produto tá excelente tem Bitcoin ONI pra quem quiser ser né? Só ter Bitcoin nela quem quiser ter altcoins também pode ter altcoins lembrando a Trezor 1 e a Trezor T não vai ser descontinuada e eu vou falar todas as características desse modelo além de Ledger, CQX e outros dispositivos de segurança que a gente sempre vende na CryptoBR beleza? Qualquer dúvida só manda um e-mail pra gente contato arroba criptoBR.com Bom, então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê um joinha se inscreve aqui no canal ative o sininho tá que isso aí me ajuda bastante como eu sempre falo só de paz que o resto a gente corre atrás e fui Tchau Tchau